Mais 100 agentes da Força Nacional serão enviados ao Rio Grande do Sul para reforçar a segurança da população. O envio foi autorizado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Esse contingente vai se juntar com outros 120 agentes que já estão no Estado. O repórter Rodrigo Monteiro, direto do Rio de Janeiro, tem as informações para a gente. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Essa decisão, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, veio logo depois que o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Paulo Pimenta, externou a preocupação com a segurança pública da população do Rio Grande do Sul. Então, o governador do Estado, Eduardo Leite, formaliza esse pedido para o Ministério da Justiça, que é aceito e autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que a partir de agora está enviando mais agentes da Força Nacional para reforçar a segurança pública, junto com outros 120 que já estão atuando no Estado. Ainda, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, outros agentes das Forças Federais estão atuando até o momento. Se a gente for somar aí entre policiais federais, rodoviários federais e os agentes da Força Nacional, nós temos em números 370 policiais federais, 354 policiais rodoviários federais e também 220 agentes da Força Nacional com esse efetivo agora que está sendo encaminhado. Num total de servidores ligados à segurança pública do governo federal, de 944 agentes. Essas corporações todas do Ministério da Justiça também têm um efetivo de equipamentos, como, por exemplo, 4 helicópteros, 19 embarcações de resgate e 10 motos aquáticas. Ainda estão sendo utilizados 108 viaturas, estão sendo usadas, 90 caminhonetes especiais, 6 viaturas reboques, caminhões, ônibus, uma carreta tanque de abastecimento. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até o momento, mais de 1.500 pessoas e 36 animais foram resgatados no Rio Grande do Sul pelas tropas federais. Márcio. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro.